Inimigos no portão Isso aqui é o nome da missão Quando eu acordo domingo de manhã Tem um testemunho de Jeová no meu portão Sim, infelizmente acabou a minha água Estou triste agora Adoraria ler a missão, mas o jogo não me deixa Nossa, tamanho do texto Com o sacrifício heróico de Grommash e Grito Infernal O Lorde Abissal Manoroth foi morto E a maldição demoníaca que afligiu os orques chegou ao fim No entanto, as tropas combinadas de humanos e orques Entraram nas profundezas da floresta do Vale Gris Para verificar se alguma ameaça demoníaca permanece na região Tirante Murmureolo Líder das sentinelas e elfas noturnas Acredita que os forasteiros só tragarão desgraça A sua terra encantada Sim, porque eu queria fazer show off de virar o copo Por isso que eu trouxe ela Perdão, sacerdotisa Mas você está observando o Vale Gris há horas Sinto algo sombrio se agitando nas florestas, Xandris Parece que está vindo para cá Os pele verdes que mataram cenários? Talvez 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 algo mais Esforcem-se Jaina e o chefe guerreiro Orque esperam que esta base seja construída depressa Nem deveríamos estar aqui Ou colaborando com os orques Estamos aqui para caçar os demônios que restaram humano Sorte a sua que temos os mesmos objetivos Muito bem, homens Cuidem de suas tarefas Homens não, o cara é um orque Respeita aí a raça do maluco Muito bem, homens Então esses orques e humanos ousam espalhar o caos por nossas terras? Eles se arrependerão de um dia ter pisado no Vale Gris Estabeleceremos uma base E daremos a estes forasteiros o tratamento que merecem Top Aqui em casa o chefe da Testemunha de Jeová parece assombrada E todo mundo finge de mortos Exatamente A árvore da vida é o coração das vilas noctielficas Use a habilidade da árvore para emaranhar a mina de ouro Depois de emaranhar a mina Envie fogos fatos para extrair ouro Está emaranhada, minha filha Fogos fatos são espíritos amistosos que coletam ouro e lenha para nossas vilas Eles também criam as estruturas que permitem treinar mais guerreiros Olá, furbolgi Conforme a vontade da deusa Estamos fazendo preparativos para partir, sacerdotisa Há uma terrível força maligna corrompendo estas terras E não vou deixar que consuma meu povo Infelizmente, não podemos partir sem descobrir o paradeiro do resto da tribo Não tema, ancião Encontrarei sua tribo e a levarei de volta a você Obrigado, sacerdotisa Bem que eu estava achando estranho que essa arqueira estava diferente Que é uma humanidade especial A Chandris Ué, não lembro da arqueira de ser assim, eu joguei no online Agora pode vir aqui todo mundo Preciso treinar Wisps Foda né, Malfuron está de boa dormindo e alguém vai lá e encher o saco do cara Pode nem dormir mais Eu ouço a voz de Eluna Que assim seja Tirando de intolerância Os poços lunares são nossa fonte de força e alimento Você pode construir poços lunares adicionais para alimentar mais tropas Está construído, minha filha Alguém ameaça a selva? Chandris não montava no sabre na noite, a Pantera né Vamos indo Na verdade eu acho que a heroína que monta na Pantera é a da campanha do Frozen Throne Não é a da... A da Tirande não Imediatamente Conforme para treinar mais tropas, construam o Anciente da Guerra Faz sentido, se eu quisesse construir, sei lá, outra coisa, o Anciente da Guerra Não pode nem colocar calo na floresta agora? Não pode, velho, tá doido Vai destruir as girafas da Amazônia Sua construção está terminada Tem uma coisa que eu sempre gostei no Warcraft é a criação dos mapas aqui né, eu acho muito bonito os mapas da campanha É bem cheio de tritarinhos Esqueci que nós somos os inimigos por um momento Dá licencinha, eu volto É... Furbogos, pode dar uma ajudinha aqui? Porque eu estou sem exército ainda, sabe? Que assim seja Pode dar aquela força para nós aí Ae garoto Sua construção está terminada Sua construção está terminada Ouro insuficiente Acha que o Aramã Obrigado amigo, você é um amigo Que assim seja Pôr e Luna Mano, o Warhammer é aquilo né, velho Pelo menos os caras deixam a galera do mod trabalhar E aí por isso a gente tem variedade de mapas Senão, não teria Tipo aquela, se a galera já assistiu a campanha lá do Do Malas inteiro né A gente tem uma batalha no desfiladeiro lá muito louca Que eu tenho quase certeza que não é mapa Do jogo, é mapa de mod Se for do jogo, muito bom Que assim seja Conforme a vontade da deusa Pôr e Luna Vamos vir para cá agora para ver se eu acho um dos Furbogos desaparecidos Estou pronta A deusa chama Imediatamente Pele e ursos encontrados Dois e vinte Encontrei algum Imediatamente Opa, e aí, tudo bem? Estou pronta Pôr e Luna Imediatamente Estou pronta A dor do sol entrando na floresta Conforme a vontade da deusa Sua vez Eu ouço a voz de Luna Vamos vir para casa minha gente Que assim seja Pôr e Luna Estou pronta Que assim seja Mate o paladino Acho que foi aqui que eu acabei encontrando ele Estou pronta Enquanto eu vinha para cá Alguém ameaça a selva? É engraçado você tentando ter vassalos produtivos Pois é, né A esperança, felizmente É a última que morre A deusa chama Conforme a vontade da deusa Que assim seja Cadê meu Iridan? Conforme a vontade da deusa Eu quero meu Iridan Procurando os Furbogs Furbogs desaparecidos Que assim seja Procurando os Furbogs desaparecidos É bom de ter dado uma pausa É que a galera até pode voltar A acompanhar as campanhas Porque tem uma galera que está atrás disso Ih rapaz Que assim seja Ao seu sinal Estão pegando árvores Continue pegando madeira Se tiverem coragem Se tiverem coragem É normal É época de prova A gente não vive isso Sua construção está terminada A deusa chama O que é que está pra cá Os Furbogs É o lugar que dá pra ter eles Porque senão é a base dos caras lá Conforme a vontade da deusa O Furbogs O que é que está aqui? O que é que está aqui? Os caras com grifos A deusa chama Mostra o caminho Imediatamente Mas nós somos elfos noturnos, está de dia Isso aqui agora para aumentar o dano da galera Mais Robogs ali Está aqui seis Aí oito Só volto a achar o último grupo agora Dez aqui, pronto Informe a vontade da deusa Que assim seja Soltem as criaturinhas Nossos requeiros alcançaram o inimigo Mostre o caminho Morra Tiro e queda Tiro e queda Vai lá galera, boa sorte Poreluna Conforme a vontade da deusa Poreluna Que assim seja Acho que até os wyverns só funcionam se tiver mais de 20 wyverns Porelu estou pronto Que assim seja Vai faltar um mano Conforme a vontade da deusa Aqui Ah é aqui Encontrei uma giver Que assim seja Estou pronta Imediatamente Deixa eu trazer ela aqui já para resgatar o último Que assim seja Vai meu filho Agora vamos lá pegar a recompensa Agora vamos lá pegar a recompensa Vamos indo Para trás dos wyverns Excelente Eu ouço a voz de Luna Estou pronta Alguém ameaça a serva Alguém ameaça a serva Alguém ameaça a serva Eu não posso pegar mais de casa E ai? Ah tá O que eu ganhei? Que eu ganhei nada Estou pronta Vamos lá Rushou Rushou a base inimiga Sem medo de ser feliz Elfos noturnos atacando de noite Por que não? Tá bonitinho esse Furbolg Cria mais poços lunares Cria mais poços lunares Nem preciso criar mais Sua vez Olha o soro batendo Mas eu vou dormir não Sim, eu vou dormir mas não agora Basta ter que dormir cedo a semana inteira Bando Toribás mortais Vocês pagarão por profanarem estas terras Cria mais poços lunares Caso eu vou dormir Estou esperando você Não diga mais lá Foi façadão Vai achar para mim E você não vai ficar amando Cria mais poços lunares Carco que levei Para mim Estou esperando você Não diga mais lá Foi fácil de me achar para mim Por um lado... O cara bateu com uma espada por cima de um botão de martelo, tá certo. Sua vez... Nossa, você tem que ver com o seu salão! Arshitora... Atenção... Está aqui. Você parece um matemão, que está lotado ali. Não, não há nada. Arshitora... Arshitora... Sua vez. Mostra que não estou pronta. Foi fácil de mim. Adeus a chão. Ao seu sinal. Alguém... Sua vez. Sim, eu posso ser perdido no meu exército inteiro, porque eu achei que seria o suficiente que eu tinha aqui. Ok, já vi que não é suficiente, não tem problema. Estou esperando você. Vamos lá. Realmente, eu não estava esperando que fosse ser tão difícil atacar essa base na primeira menção do jogo. Rapaz... Estou pronta. Ah, ele falou que o cara ia morrer por mim, né velho? Então ele morreu mesmo. Já ia esquecer um campeão lá na base dos ursos. Que bom, porque ele está salvo então. Por isso que a gente perdeu. Se tivesse campeão lá, a gente já havia vivido. Estou pronta. Estou pronta. Trinarei arqueiros como nunca agora. Não podemos construir ainda. Estou pronta. Estou pronta. Sua construção está terminada. Sua construção está terminada. Arqueira. Ouro insuficiente. Ouro insuficiente. Ouro insuficiente. Quero ver. Estou pronta. Vamos reunir todo mundo aqui, ó. Manda só o Pelurso solo lá. Eu acho que ele mata. O bicho tem dano de caos, velho. Estou pronta. O bicho tem dano de caos, velho. Estou pronta. Estou pronta. Não podemos construir aí. Ouro insuficiente. É arqueiros que você queria, meu caro? Estou pronta. Tenho arqueiros para você então. A deusa chama. YOLO, agora o campeão vai. Alguém está pronta. O exército está de boa aí. Sua vez. Tiro e pedra. Estou pronta. Sua vez. Não liga mais nada. Vai campeão, vai campeão. Estou pronta. Toma. Sua construção está terminada. Estou esperando você. Realmente começou a apanhar as paladinhas. Ainda tem aquela habilidade de inscrição que ele não usou. Ele está sem dano, provavelmente. Ao ser sem dano. Estou pronta. Estou pronta. Sua construção está terminada. Estou esperando você. Estou esperando você. Digamos que eu possa ter poucos arqueiros. Estou pronta. Não campeão. Estou pronta. Estou pronta. Está um pandinha. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Um pandinha. Estou pronta. Estou pronta. Estamos mortos vivos. Defenda-se. Eles devem ter nos seguido desde Lodigal Muito horrível e demônio Eu não me salve, os móveis avançam em ambas Não somos palha para uma força tão vasta Rápido minhas irmãs, voltem para as árvores É rapaz, meteoro de cisne Obrigado